Música Música Novamente juntos no programa Vida Alheia na Vida Hoje com Eduardo Guimarães, nosso companheiro do Rio de Janeiro E ele vai continuar quase com um tema que falamos na semana passada Fé e fanatismo Porque entre a religião nós podemos separar o que é fé e o que é fanatismo Não é, Eduardo? Sem dúvida É bom a gente começar, dona Liana, esse programa de alguma forma fazendo uma ressonância com o anterior Porque os companheiros que nos seguiram, por certo, perceberam como ficaram no novelo Várias linhas, várias pontas, né, sem um arremate O tempo é esse Mas fé e fanatismo, religião, religião e fanatismo são coisas diferentes O fanatismo acontece quando a gente quer, então, promover a nossa religião para os outros De novo, quando ela não nos basta A religião é uma entrega íntima, é uma busca interior O Kardec, inclusive, dizia isso sobre o espiritismo O espiritismo é uma questão de busca da própria criatura Então, quando isso degenera na tentativa de você fazer com que os outros pensem como você Em matéria religiosa, aí surge o fanatismo Essa desorientação, essa obsessão em dar a pessoa pensar o que ela pensa O que ela acha, o que está certo e que os outros estão equivocados A fé surgiu como um avanço da inteligência do homem ou não? Não, eu não creio É um assunto muito interessante, muito, diríamos até polêmico, mas não parece É uma conquista, né? É uma conquista do Espírito Eu diria mais que talvez a fé esteja no Espírito desde o seu momento de criação Eu acredito que a fé seja exatamente esse ponto de conexão da criatura com o Criador Tanto que, como eu disse no programa anterior, os estudos mostram que há milhares de anos Desde que o homem começou a pintar em caverna, desde que ele começou a fazer registros Esses registros hoje estudados e verificados pela arqueologia mostram que já existia na alma A alma do ser, o homem ainda, muito imaturo, já havia nele esse instinto espiritual, essa busca pelo divino Então, porque as pessoas muito inteligentes, às vezes são descrentes, sem fé Será por causa daquele fanatismo famoso? Eu acredito, dona Nena, que ocorra nas duas áreas do pensamento um processo de doença, um adoecimento Assim como a fé, às vezes, sem uma razão, sem um entendimento maior Ela pode gerar, degenerar-se no fideísmo, no fanatismo Eu acredito que a razão também, sem uma adequação espiritual, sem uma busca do divino Ela pode também deturpar-se no materialismo Então, assim como a fé pode degenerar em fanatismo A razão pode adoecer e degenerar-se em materialismo, em ateísmo Então, às vezes acontecem que as mentes mais evoluídas, ou evoluídas, tira-se o evoluído As mentes mais aquinoadas, mais capacitadas, intelectualmente Elas acabam não vendo nenhum sentido na religião A fé necessita ser esclarecida com algum fundamento, por exemplo, da parte religiosa Porque a fé, ela está ligada, muitas vezes, a uma religião Então, esclarecida por essa religião É, em verdade, a fé, ela antecede a religião A fé é a disposição íntima da pessoa em se orientar, em se dedicar a uma determinada religião A fé é o impulso, é o que leva a pessoa a aderir, a buscar um senso espiritual A religião é esse senso espiritual, é a organização da fé Então, a religião, o que é a religião? É um conjunto de postulados, um conjunto de preceitos Que se adequam à determinada busca da pessoa Mas, assim, eu uso como um exemplo É igual à estrutura da língua, da gramática e da palavra O que aparece primeiramente na criatura? É o desejo, a fala ou a gramática? É a fala Primeiro, a pessoa fala Depois que a pessoa fala, ela organiza a fala dela na gramática Aí ela sabe conjugar o verbo, ela sabe ajeitar na frase o predicado, o sujeito, enfim, o substantivo A gramática surge depois da fala Primeiro a gente fala e depois a gente vai organizar a fala Assim acontece com a religião A religião é uma organização do meu instinto primeiro, que é a fé Por exemplo, e é possível ter fé tendo medo do Criador Como Jesus o apresenta então? Porque muitas vezes nós cultivamos a nossa fé com medo E não é fé, é medo Era natural Num processo de evolução Deus apresentava as criaturas como o Todo-Poderoso, o Aterrador Os pensadores interessantes chamavam isso de hierofania Quando as pessoas atribuíam às montanhas, às árvores, a uma rocha, um poder divino Porque Deus tinha aquela imagem do Senhor Vingador, do Senhor Vingativo, do Todo-Poderoso Que mandava maldades e coisas ruins sobre as suas criaturas Mas eu acredito, Dona Helena, que seja um processo natural da evolução da criatura E para e passo há um avanço dela na concepção de Deus Então vem Jesus que tira aquela imagem do Deus Vingativo, do Deus olho por olho E nos apresenta a imagem belíssima do Abba Era como Jesus se referia a Deus, Abba, Pai, Pai querido Então com Jesus nós vamos entender Deus de uma maneira diferente Explica uma coisa O que é fé sem obras? Porque quando nós falamos isto A gente acredita que obras é fazer caridade Exato, muito bem Fé sem obras Porque antigamente se ia para as guerras, se matava muito e voltava-se Com o medo da matança, se ofereciam igrejas Ouro A discussão, historicamente falando, começa no século XV Quando, século XVI, início do século XVI Quando o monge Martinho Lutero se revolta contra a igreja Nessas adequações que ela fazia para o domínio terreno Nós falamos aqui da igreja e já falamos demasiadamente também do movimento espírita Considerando que esses erros e essas desorientações São próprios de um ambiente religioso Não propriamente desta ou daquela religião Mas o fato, historicamente falando, é de que Lutero nasce o protestantismo exatamente na medida em que ele protesta Contra a chamada venda das indulgências Porque havia uma fala da religião medieval, da igreja medieval De que as pessoas precisavam fazer coisas Fazer obras materiais para se tornarem aptas à amizade com Deus Lutero se revolta com aquilo porque ele percebe que havia por trás dali Interesses materiais, interesses de mando, interesses de poder Num ambiente religioso E ele protesta com isso Valendo-se do versículo 17 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos Quando Paulo, aliás, fazendo uma referência a um livro do Velho Testamento Ao livro de Abacuque Como ele diz Quando ele diz que o homem de fé O homem viverá pela fé E não exatamente pelas obras Entenda-se aí que Paulo está dizendo Obras da lei, obras materiais Porque no capítulo 2 da própria carta aos Romanos Ele vai dizer que a fé Ela se expressa através de boas obras Mas não obras materiais Não é só dando sopa Não é só dando asilo Não é só matando a fome A pessoa mostra a sua fidelidade a Deus A partir de uma postura dela correta Espiritualizada, digna perante a vida Essa, isso também não deixa de ser obra E talvez a mais verdadeira, inclusive Fé e razão podem andar juntas Sim, a doutrina espírita propõe unir essas duas áreas Que historicamente na filosofia Na filosofia da ciência, na teologia Estavam separadas Aprestava-se ou acreditava-se Que a fé estava de um lado E a religião de outro E elas duas se diguadeavam Brigavam entre si E a doutrina espírita quando propõe A fé raciocinada Está dizendo que a fé Tem um embasamento racional Ela tem uma fundamentação Ela tem uma razão de ser Porém, dona Nena Há que se também entender O alcance do conceito de fé raciocinada E eu me lembro aqui Muito de Emmanuel No livro Consolador Quando o insígnio espírita diz assim Pede-se muito Encarece-se muito De que a fé seja raciocinada Mas seria muito bom também Lembrarmos de que essa razão Seja iluminada Porque não é só o caso Da fé ser raciocinada Porque se a razão for estúpida É cega Se a razão for cega Se a razão for fanática Ela também deturpa Então não é só o caso De se ter uma fé raciocinada É o caso também de que essa razão Seja uma razão iluminada Agora, a quem interessa Num templo Ou na sociedade Que a pessoa tenha fé cega Oferece Porque às vezes A gente está vendo O religioso Tem uma fé cega Não enxerga É E isso de novo Nós temos Feito tantas análises A respeito do nosso movimento Espírita Porque o consideramos tão novo É um movimento do século XIX Não tem dois séculos Há registros históricos Os livros estão aí Nós podemos ir Ao livro original Aos textos originais de Kardec E achamos Lamentamos profundamente Já o grau de desorientação Que acontece no nosso próprio movimento espírita Daí que a gente lamenta Essa desorientação Das pessoas Mas O ambiente religioso Acaba mesmo Ele padecendo Dessa ausência crítica Desses excessos Do pensamento desvirtuado Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos Hoje com Eduardo Guimarães Qual é a origem do fanatismo religioso? Que se confundem com a fé Qual é? Porque as vezes você vê A pessoa é ótima É simples É humilde Mas não enxerga Outras vezes é um intelectual Sabe tanto Mas não vê Exato Então nós falamos De outra vez De que Deturpa-se a fé No fanatismo E as vezes a razão No excesso De racionalismo De materialismo As duas doenças Ou adoecimentos Podem ocorrer Quando a fé Quando a fé Que é individual Intrínseca Interna Ela Por si Ela É um dado Uma aquisição divina Mas geralmente Ela adoece Quando ela se propõe A ser passada A força E a ferro Para os outros Pode ser Genuidade Talvez Uma certa Imaturidade Do espírito Na medida em que Ele Se apega A uma verdade Absoluta E sem crítica Sem nenhuma Verificação Mas eu repito De novo Me perdoe a senhora E quem esteja nos assistindo Na condição de alguém Que está Na doutrina Desde os meus nove anos Isso já tem Um tempo E no trabalho De pregação Há mais de 35 anos Nós lamentamos As vezes Como é que o nosso Movimento espírita Que se diz Um movimento Racionalista Racional Lúcido Como é que Algumas ideias Dona Nena Entram no nosso Ambiente espírita Como sendo verdades Absolutas Lá atrás Nos séculos anteriores Na época de Paulo Paulo já defendia A ideia Da escatologia Da destruição Do mundo O chamado Apocalipticismo Era aquela ideia De que estavam Os próximos Os tempos Os tempos Estavam se aproximando Chegando Era necessário Urgente A pessoa mudar E agora Em pleno século XXI Uma doutrina Que se diz Racional Ponderada Lúcida Que enfrenta Até a parte Integralizada Da ciência Da ciência Ela se propõe A repetir Esse discurso Apocalipticista Esse discurso De que estamos Que está acabando O tempo De que chegou A hora E que todo Tem que se apressar Todo mundo tem que se apressar Porque quem não for Vai ser levado Para outro planeta Nós estamos pensando O que é a Terra Nós temos 7 bilhões E 200 milhões De habitantes Temos civilizações Fala um só Nesse cantinho Do Brasil Nesse cantinho Do Brasil Nesse cantinho Da Europa Central É muita pequenez É muita Pequenez É muita Arrogância Ignorância Será que existe O continente africano Todo continente O mundo Exato Desprovida Às vezes Deus estaria olhando Só para o Brasil Exato O mundo inteiro Vai se mudar Vai se alterar Em função Da fala De meia dúzia Agora Exatamente Como age Um fanático Religioso Porque muitas vezes Ele tem o poder De magnetizar Religões Exato Será que isso Que você está falando Não é A pessoa que tem O magnetismo Na palavra Na maneira No olhar Convém-se Eduardo O magnetismo O líder A pessoa que tem O carisma Ela às vezes Ela tem uma fala Que vai ao encontro Das aspirações Dos desejos Individuais E nós não podemos Deixar de pensar Considerando A pessoa Sempre no seu contexto Nós brasileiros Sabemos Sabemos Dona Nena De que nos Alguns poucos Anos para cá Abateu Sobre o nosso País Uma crise Até um grande Uma crise financeira Uma crise econômica Uma crise De valores Uma crise De caráter E é muito Natural Que haja Na pessoa Que nasça Nas pessoas Esse desejo Pela mudança Por dias melhores Porque esse tempo Passa Isso é natural Isso é nosso Nós almejamos Um mundo melhor E sabemos Que chegaremos A um mundo melhor Mas não podemos Deixar Que esse abatimento Ou que esse contexto No qual a gente Viva Que ele Interfira Na interpretação Do conhecimento Espírita Dizendo Apressando Um processo Que começou Lá atrás De evolução De mudança De transformação E que vai se alongar Ainda bastante Pela frente Mas você está falando Na nossa casa espírita Eu estava Me detendo Em alguns programas Religiosos Na TV Estava vendo As criaturas Agradecerem Nos grandes Templos Religiosos Que Deus tinha Feito com ela Era uma coisa De melhoria Ela tinha Comprado Casa Arranjado Emprego Comprado Automóvel Arranjado Marido Logo em seguida Eu vi No continente Que você diz Africano Aquela miséria Tão grande As crianças Desidratadas Tomando soro Aquela barriga Imensa Cheia A gente vê De velhos Deus só ouve Quem está no Templo dele E Deus só ouve Quem está aqui No Brasil Exatamente Eu fiquei Olhando a TV E pensando Mas que Fanatismo Que fica Achando assim Uma pessoa Vendo isso Vai deixar De ser Católico Espírita Vai vir ateu Vir ateu Ou fanático Ou ele acredita Nessas coisas Ou ele realmente A pessoa que tem Por isso nós falamos A senhora comentou De que as vezes O desenvolvimento Intelectual Torna a pessoa Inapta Ou resistente A ideia religiosa Exatamente por falta disso Ideias idiotas No mesmo horário Eu não sei se Propositalmente Da estação Ou eventualmente Porque passa sempre Eu vi O templo Oferecendo aquilo Agradecendo Graças Maravilhas Um templo enorme Maravilhoso Cheio de gente Quase descalça De chinelo Havaiano Pagando o seu Tributo E tão abençoado E depois na África Tanta miséria Verdade E o interessante É que a lógica É de que Quanto mais a pessoa Dá Mais Deus ouve Isso é um Deus Antropomórfico É um Deus Que cuida Que tem interesses humanos É um Deus Que privilegia A quem dá Mais dinheiro a ele Aí dirão Alguns Não Mas é porque Quando a pessoa Faz uma doação maior Ela está demonstrando O amor dela por Deus Por favor Ela está dando Fazendo uma doação maior Porque em verdade Ela quer receber Uma graça maior É lógico E faz isso Agora Deus Ser tão humano Ser tão Ser tão mesquinho Como é possível Do ponto de vista humano Para fazer isso Então Nós falamos Exatamente Uma pessoa espírita Sem bom senso Acreditar Que o Brasil Vai ser salvo E o resto do planeta Acabar Isso é fanatismo É fanatismo O outro O que é? Fanatismo Exato Pois é Quer dizer Como é que Independente Até mesmo Da postura Ou do Conteúdo religioso Como é que nós vemos Que todos eles São suscetíveis A acreditar-se Nessas Sandices Nessas coisas Agora E esse fanatismo É um processo obsessivo? Às vezes sim Eu creio que sim Nós não podemos Descartar A possibilidade De entidade Horda De espíritos Mal situados Espíritos Errados Espíritos Maldosos Que se Acumpliciam Com outras entidades Mais trevosas ainda E espalham E inspiram Essas ideias Deletérias Sobre o planeta Exatamente Para enfraquecer A mensagem espiritual Da religião Eu acredito Que possa ser assim Mas o fanatismo Prejudica a religião Mas pode se favorecer Com a ingenuidade Do fanático? É Não Isso Há exemplos Disso No mundo inteiro Hoje nós temos Movimentos extremistas Religiosos No planeta Aliás Se considerar Que a questão Do fanatismo O fanatismo É um fenômeno comum A qualquer área Do pensamento humano A pessoa pode ser Fanática Desorientada Alienada Por qualquer Ideia Por qualquer atividade O homem bomba Por exemplo É um fanático Pois é Mas nós falamos Geralmente no fanatismo De natureza De religiosa O fanatismo religioso E nesse campo Do movimento Do fanatismo religioso Nós vemos Então estamos vendo Movimentos extremistas Em que a pessoa Não admite O outro Crer Do jeito Que ele quer Do jeito Que ele acha Que deve crer O outro Se acha no direito De impor A maneira Do outro Crer Do outro Acreditar em Deus Isso é uma falta De respeito É uma falta De compreensão É uma falta De tolerância Para com o outro Desigual Agora vamos falar No programa Espírita Nós espíritas Como converter O fanatismo Na casa espírita Através do estudo Através do bom senso Através do esclarecimento Nós não podemos Accompliciar Com essas ideias Estranhas Enquanto dirigentes Nós conhecemos O potencial Divino Que é o espiritismo A terceira Revelação Nós entendemos Que foi uma providência Organizada pelo plano Superior da vida Considerando que O cristianismo Já estava assim Tão deturpado Tão perdido Tão desiludido E houve por bem Aos maiores Do plano espiritual Enviar Para o nosso ambiente A mensagem espírita Será que nós vamos Repetir O mesmo erro Será que nós vamos Incorrer No mesmo Prejuízo Das outras religiões Não é Deturpando a doutrina Então como a gente Previne isso No ambiente espírita É nós Termos Noção Termos espíritos Críticos Sermos verdadeiros Não nos conduzirmos Pelas ideias Dos outros Pensarmos Com os nossos Próprios recursos Com a nossa própria mente Com o nosso tirocínio Com a nossa capacidade Acredito que seja Esse o caminho Muito obrigada Eduardo Até a próxima semana Se Deus quiser Com o Eduardo Guimarães Guimarães Tchau 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 Tchau